Olá, meu irmão, minha irmã, saudações em Cristo. Seja bem-vindo à Comunidade Católica Gerando Vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou estar falando novas oportunidades de trabalho. Então, peço que você preste muita atenção aqui no vídeo, para você estar informado a respeito de tudo aquilo que a nossa comunidade quer transmitir para você. Primeiro, alguns avisos importantíssimos. Tá? Então, o primeiro deles. Hoje nós queremos orar por você. Hoje sempre nós rezamos por vocês, mas hoje, então, mais especialmente ainda, queremos rezar por vocês. Ainda mais hoje, 26 de julho, dia de São Joaquim Santana, dia dos avós. Então, os meus avós já estão no céu, todos eles. Mas, você tem o seu avô, sua avó viva? Deixe aqui o nome dele para a gente orar por ele. Se você tem seu avô ou sua avó já falecidos, deixe também aqui o nome deles, para que a gente possa rezar. Diga por alma de fulano de tal, por alma do vovô fulano de tal, para que a gente possa rezar e entregar a Deus a honra desse nosso irmão que tanto bem fez em vida a você. Tá bom? Então, queremos muito rezar por você. E daqui a pouco, teremos também a nossa reflexão do dia. Então, muito importante, se você puder, reze conosco. Sou eu mesmo, Tiago Oliveira, que conduzo as reflexões do dia. Então, vamos em frente. Mas, já deixe aqui no seu vídeo de oração. Nossa comunidade vai rezar por você e pela sua família também. Tá bom? Em relação às vagas de emprego, tá? Lembramos que os encaminhamentos são feitos para aquelas pessoas que estão no perfil da vaga. O que é o perfil? É aquele conjunto de requisitos que a empresa contratante pede. Se a empresa contratante pedir ensino fundamental completo e você não fez o ensino fundamental, não tem como a gente encaminhar você. Se a empresa pede ensino superior cursando e você está no ensino médio, parou, não estuda, não está na faculdade, não tem como ser encaminhado. Agora, se a empresa pede ensino fundamental completo e você tem ensino médio, já é uma oportunidade. Se você tem o ensino médio completo e a empresa pede ensino médio completo, é uma oportunidade. Então, aproveite, tá bom? Lembrando também que você que recebeu um encaminhamento da nossa comunidade Gerando Vidas está muito feliz por isso, mas não tem o dinheiro da passagem. Gente, não se preocupa. Entrega para Deus. Entrega para Ele, porque Ele pode tudo. E imediatamente depois, entre na página do Facebook, na página da comunidade Gerando Vidas, o logo da comunidade, a foto de perfil da comunidade é uma Nossa Senhora Aparecida, em linhas, tá? Você vai entrar lá no Facebook da comunidade, vai curtir a página e vai imediatamente mandar uma mensagem para a gente no Messenger. E fique atento, porque aí nossos voluntários vão conversar com você, vão olhar a nossa disponibilidade para poder também ajudá-lo. Por isso também que nós pedimos, se você pode ajudar-nos, seja colaborador da nossa comunidade Gerando Vidas, tá? Nós temos uma forma muito fácil de colaborar, que é pelo Pix, tá? Que a chave é gerandovidasrio.com É um e-mail. Gerandovidasrio.com Tá? Às vezes a gente pensa, ah, não vou doar, só tenho um real para doar. Esse um real com Deus pode fazer diferença na vida de alguém que recebeu esse encaminhamento e precise ir para essa entrevista. Tá bom? Então, fique atento e se puder, nos ajude. Haverá outras ações que a gente vai fazer também para arrecadação de verba para isso. Mas, por ora, contribua conosco por meio do Pix. Gerandovidasrio.com Tá bom? Então, vou pedir também que você deixe seu like aqui no vídeo, para a gente poder saber a quantas pessoas essa gravação está atingindo. E também pedimos que você compartilhe essa gravação também com um amigo, uma amiga que esteja precisando agora de um trabalho, de um emprego, em algum lugar. Tá bom? Às vezes você já está fixo, mas chegou até você esse vídeo. Não foi à toa, foi por providência divina. Então, aqui, você vai lembrar imediatamente de um amigo que está desempregado. Manda para ele. De repente, ele consegue se candidatar a uma dessas vagas aqui. Tá bom? Vamos às vagas. Nós temos oportunidades para saladeiro. São duas vagas. Para trabalhar no North Shopping, num restaurante no North Shopping. É necessário ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Tá bom? Temos também oportunidade para caixa, duas vagas, operador de caixa, duas vagas, num restaurante também no North Shopping. Acredito ser a mesma rede. É necessário ensino médio completo e é necessária experiência anterior na função. Tá bom? Auxiliar de limpeza, duas vagas, para uma empresa em Campo Grande. Alô, Campo Grande, Zona Oeste. Tá? O que é necessário? Ensino fundamental completo e não precisa de experiência anterior na função. Tá bom? São duas vagas para auxiliar de limpeza. Bom, essas são as oportunidades. Se você pretende, então, se candidatar a alguma delas, você já sabe que aqui embaixo tem um formulário de inscrição. Você vai abrir esse formulário e vai preencher com muita atenção todos os campos. É por meio dele que a nossa comunidade e a empresa contratante vão fazer o contato com você. Mas a primeira pergunta do formulário é qual é o código da anotação, da ação? Qual o código da ação? Você vai pegar agora a sua caneta e vai anotar esse código que eu vou falar para você agora. 9029 9029 9029 Preencheu tudo direitinho, o código da ação, todos os seus dados, sem erro nenhum? Manda para a gente. Os nossos voluntários vão verificar se você está no perfil e você vai receber encaminhamento ainda hoje por e-mail até as 10 horas da noite. Tá bom? Essas são as informações desse vídeo. Deus abençoe e até a próxima!